E pra continuar falando de energia e disposição, vamos conferir o nosso quadro Fica a Dica? Olá, Fernanda! Tudo bem? Aqui é Iveline Mesquita, eu sou nutricionista e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os alimentos que nos fornecem energia. Geralmente, nós encontramos energia nos alimentos que são fontes de carboidratos, como, por exemplo, as frutas, banana, maçã, açaí, mel também é uma excelente fonte de carboidrato que nos fornece energia, aveia também é uma excelente fonte de carboidrato. E, além disso, a gente também precisa encontrar nutrientes que nos fornecem à disposição, como, por exemplo, o potássio, que na falta dele nós sentimos alguns sintomas de fraqueza, má disposição, cãibra, vitaminas do complexo B, que elas também, na falta delas, nós temos essa sensação de fraqueza. Além disso, é importante a gente verificar com frequência a nossa deficiência de nutrientes, fazendo exames de sangue. E, se caso houver deficiência, fazer uma suplementação quando necessário. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Até a próxima!